O PSD, em nosso nome, cumprimento os demais e quero aqui o agradecimento especial ao deputado Júnior Roque pela condução do PMDB no Estado de Mato Grosso do Sul ao longo dos últimos cinco anos e especialmente por presidir a Assembleia Legislativa, dando a contribuição do PMDB naquela casa sob a vossa presidência para que o Estado sempre engove o equilíbrio devido. Muito obrigada, um bom dia a todos e viva o André e volta o André! Essa foi a presença do PMDB Mulher de Mato Grosso do Sul. Queremos registrar a presença do prefeito de Cão Grande, doutor Marcos Strad, que está conosco. Obrigado pela presença. Ouviremos agora é ele, que nos representa ali em Brasília, o delegado federal, Carlos Marinho! Bom dia, amigos e amigas do PMDB. Minha saudação a todos aqueles que conosco há muito tempo militam no PMDB e aqueles que hoje ingressam no partido, que eu homenageio em nome do Valdeli, do Arroio e do Braga, aos quais eu me esnumbro. senhores e senhoras, prefeitos e ex-prefeitos, amigos e amigas filiadas a outros partidos e que hoje nos prestigiam, o meu fraternal abraço a cada um de vocês. eu vou dizer uma coisa pra você, nota, não fica brava, eu vou dizer, quando eu entrei aqui hoje, eu vou dizer pra você que eu vou pra ele cantar e dançar, ter tanta felicidade. Não vou fazer, mas a vontade é essa. E sabe por quê? Eu não entendo e não sei como é possível se fazer política sem determinação, sem coragem e sem lealdade. Se existe jeito de ser político, sendo covarde e sendo desleal, eu não aprendi esse jeito. E sabe por quê? Porque os amigos, que são o senhor com quem eu convivo, não me deram nunca esse exemplo e nunca me ensinaram nada parecido com ele. Amigos e amigas!